Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta ao nosso modo carreira aqui com o Smokey em Syracuse, já estamos praticamente no fim da nossa vida no college, né? Estamos praticamente chegando no draft também e temos pouca coisa pra fazer aqui antes de chegar na NBA, vamos ver o que vai acontecer quando a gente chegar lá e eu prevejo algo diferenciado no nosso caminho, hein? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho, dar uma olhada aqui no nosso estilo, né? Eu queria botar o cabelo do Carmelo Anthony, pra quem não sabe, eu falei isso nos últimos vídeos, né? Que o Carmelo jogou em Syracuse, jogou com a camisa 15, enfim, eu queria fazer uma singela homenagem, utilizando esse cabelo, coloca aí a edição que o Carmelo usou quando foi campeão lá, o único título de Syracuse do college, né? Então... assim fica melhor, será? Não sei, mano. Enfim, bom, tudo pronto? Vamos. Hoje um jogo gigantesco, cara. Vamos enfrentar Michigan e Espartanos, vocês já sabem, temos aí uma certa rivalidade com eles, né? Pra quem tá acompanhando a nossa série do KJ, eu tô jogando em Michigan e Wolverines, que também tem uma rivalidade com os Espartanos, então... Cara, estão no nosso caminho. Bora, vai subir? E vamos. Olha a defesa, defesa de perímetro. Oh, 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 cheguei! Dei minha atrasada ali, mas aproveitando o tamanho, facilitou um pouco pra chegar na defesa. Oh, 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 everyone! A sexta e a falta em cima do moleque, do garoto CS. Utilizando sempre muito bem o corpo e os braços longos, né? A sexta e a falta, vamos ver se eu consigo aqui confirmar o serviço. Finalizando ainda Vambora Já Abriu os trabalhos E caiu, vamos Olha a defesa Olha a defesa Oh oh Ah, meu Deus do céu Tem que fechar o garrafão Fecha o garrafão Não, calma Ai, achei que ele fosse remissar Calma, calma, calma Cheguei, 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 marcado Isso, garoto, vambora Vai acelerar, vai acelerar, Red Calma, isso, boa bola Eu vi no córner, eu vi no córner Pra três Vamos Passe bom no córner Bela visão de jogo, vamos Oh, calma, cansado, cansado Cansado, low post Ai, ia puxar o feio do Ali, mas estava em situação desfavorável Olha o Red Olha o Red Não pôr Olha aí, fala dele Miller Oito a quatro Começamos muito bem o jogo Bela bola Vamos diminuir um Mais dois pontos Mais dois pontos para ir Para o menino do CS Muito bem Escolhendo muito bem os arremessos E se deslocando muito bem Ali entre as defesas Vambora Eu botei meu Boa Vambora, vambora, vambora Tô vendo o Miller E o Red também Bola nele Bola nele Para mais dois pontos Contra-ataque rápido Demais de Siracuse Abriu uma vantagem muito boa No primeiro quarto Olha o Miller, calma o Miller Calma o Miller Isso Eu vou daqui Meu Deus do céu Pedrada Meu Deus Olha o contra-ataque Tentando marcar a linha de passe Calma Cheguei Calma Olha aí, cara Como o cara Tem uma envergadura alta Né, cara Ele consegue chegar Mesmo pulando de muito longe Ah Dormiram demais Na defesa Time out Dezessete a dezoito Oito pontos Duas assistências Um rebote Começo muito bom aqui Ah Foi pro banco já Treinador O jogo acabou de começar Velho Voltei ainda no primeiro tempo Tá bom Pelo menos isso Marcação na saída de bola Marcação na saída de bola Vou roubar Vou roubar Se tocar aqui Vou pegar Peguei Ai meu Deus do céu Peguei Meu amigo Só falta um perigo Tá bom Pedrada Vambora Vambora Acelera Vamo Jim Passei Calma Calma O cara fechou Que cravada Boa leitura de jogo Tá bom também Tá bom Na frente Calma Eu tô vendo aqui o corner Vambora Trabalho a jogada Treinador Trabalho a jogada Treinador Isso Devolveu Devolveu Boa Calma Eu tô vendo Eu tô vendo Oh 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 Por cima da marcação Usando muito bem ali A leitura Olha essa jogada E o começo dela Eu vou ter que botar o replay Se liga só Ó Que jogada Que giro Mano Que giro Maravilhoso Rápido Preciso Fazendo a infiltração E largando ali A bandeja Por si Olha esse cabelo Ficou muito salsa Ficou muito salsa Só faltou aqui a bandana A bandana não Faltou o headband né Que é aquela faixa na cabeça Do Carmelo Mas não deu pra colocar Porque aqui não dá pra botar acessórios né Felizmente Ó Cabe o start Meu Deus Uh Everyone Fez o mais difícil Ah Cês tem a falta Fez o mais difícil Mas tá bom Olha a dele Angelim Tá com frio Tem cova Tem cova Que bandejinha Que bandejinha Esse takeover aí Faz a gente cometer loucuras em quadro né Chega nele Aro Achei que ia cair essa bola hein Achei que ia cair essa bola Foi tão retinha ali Que eu achei que Ia dar bom Bom Half time Final do primeiro tempo 34 a 20 Silekuzo jogando muito bem Vamos ver os números aí Do Smoke 12 pontos 2 rebotes 3 assistências Uma bolinha de 3 Tô quase abrindo ali Uma bad defesa Quase Tô muito perto De abrir Uma bad defensiva Hum Tem que chegar Ai o cara ficou no screen Hum Achei que ia pegar o his bot Bora Vamos aproveitar esse resto do takeover Será que dá tempo? Estica 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 aí Meu amigo Ah vai acabar o takeover Vem Acabou o takeover Ficaram nessa trocação de passe aí Ó Calma Lá dentro Onde é que é isso? Olha aí ó Na cara da marcação? Que isso? Hum 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 Ó Ajudando na dobra Ajudando na dobra Ai meu Nossa Que jogada que o maluco fez Que jogada que o maluco fez Tá passando batido não Eu lembro Tá Pra três Vamos Equilibradinha ali do córner Opa Nossa quase que eu fiz falta Eu acho hein Olha o rebote Eu acho que foi falta Vambora Olha o contra-ataque Miller Miller Nossa Fiquei com medo de fazer merda Eu toquei a bola Deu bom Deu bom Deu assistência Quando eu vi que ele não ia enterrar Eu achei que ele ia fazer uma merda gigantesca Eu toquei a bola Tá ligado Ah tá bom Deu bom Uma assistência Quinze pontos e quatro assistências pra ele Hum Fui pro banco de novo Aí que mora o perigo Apesar da vantagem ser muito alta aqui De Siracius Olha a dobra Olha a dobra Olha a dobra Uh Uh Tá trancado Garrafão trancado Não Não Chega aí Boa marcação Vambora Calma Calma Jim Calma Jim Vou passar lá Levanta 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 Saran Oh Meu Deus Do céu Showtime Showtime em Michigan Olha que bolinha ele pegou no alto Que bolinha Showtime Minha defesa ficou completamente congelada. Aqui eu tô vendo. Chegou a cobertura. Chegou. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Acelerou, acelerou. Calma, Millie. Oh! Redback. Calma, calma. Calma. Oh, oh! Usando o corpo ali como vantagem. Escorou. Carregou muito... Essa bola foi de LeBron James, né? Ele que faz muito isso aí. Defesa. Defesa. Mano, o garrafão tá completamente trancado. Olha isso. Ai, tinha que ter pulado, velho. Não pode elogiar, né? Vocês fazem merda. Impressionante. Bom, a vantagem é muito boa aqui. CS tá... Oh, oh, oh! Jogar do treinador. Oh, oh! Vem! Pra três! E saiu fazendo graça ainda. Olha só. Ó, jogadinha do treinador. A screen veio lá dentro. E olha a tranquilidade. Olha a tranquilidade. Pro arremesso na cara da marcação. E saiu fazendo gracinha ainda lá. 59 a 34. A vitória aqui vai se encaminhando para o Syracuse. visitando o Michigan. Ó, ó. Pode vir. Pode vir se quiser. Calma. Calma. Vai. Do corner! Pra três! Vou pegar aqui. Ah, calma, calma, calma. Voltei. Voltei. Olha a marcação. Na dobra. Oh! Garrafa trancada. Rebote. É meu. Vambora, vambora, vambora. Miller. Eu vi. Calma, calma. Passei, passei, passei. Pra cravada. Simples. E o Mute. No contra-ataque. 24 pontos pra ele. Mantendo a sua média. 64 a 34, uma surra. Lembrando que não dá pra mudar de dificuldade aqui, né? Feri. Oh! É hora. É hora. É hora. Do show! Meu amigo! Showtime em Michigan. Olha essa cravada. Selfie up. E se pendurou ainda lá, ó. Desce daí. Sai daí, cara. Que cravada. Showtime. Cheguei. Não, 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 não. Boa, boa. Nossa, o cara usou muito bocó. Deslocou ali a marcação pra mais dois pontos. 26 pontos. Tô com takeover, hein? Vocês sabem que quando eu tô com esse takeover, coisas engraçadinhas acontecem. Ó. Ó. Calma. Vamos lá, vai, vai, vai. Vamos recomeçar. Recomeça. Ó. Ó. Ô. Ô. Pra três! Que bolinha, mano. Olha isso aqui, ó. Olha essa bolinha de takeover e tudo. Fala dele. Fala dele. Vocês acharam que ele não ia arremessar, ó? Vinte segundos pra terminar a partida. Vinte e nove pontos para o CS, Shadwick Smoke. E vai terminar com essa surra aqui em cima de Michigan. Mais um rebote. Vinte e nove pontos. Cinco assistências e cinco rebotes. Será que dá? Será que dá tempo? Vai chegar a trinta? Calma, faz a parede pra mim. Boa. Vem, vem, vem. Vamos embora. Pensa de gelo. Olha a pedra. Merda. Pedrada pra finalizar o jogo. Bom, é isso aí. Vinte e nove pontos para o garoto. Que vitória em cima de Michigan. Fora de casa. Estamos na estrada pra três partidos. Vocês já sabem, né? Espero que tudo termine bem aqui. Com essa nossa... Como é que eu posso dizer? Com esse nosso tempo fora de Syracuse, que nada aconteça de ruim como uma derrota, né, ou algo que possa fazer a gente cair no draft. Então tá aí, ó. Vinte e nove pontos. Silker botou cinco assistências pra ele. Jogou muito bem. Controlando o jogo. Entrou no jogo quando precisou. O time abriu uma vantagem muito boa. Ele abriu um bad de defesa. O time abriu uma vantagem muito boa ali em cima de Michigan, né, quando precisou. Bom, rapaziada. Eu já vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o canal lá de lives, tá? Link na descrição. Vocês já sabem. Lá na roxinha, né? Não preciso nem falar. Link aí na descrição. Comecei a fazer lives com webcam lá. Em breve, vídeos aqui também com webcam no canal. Só tô tentando me preparar pra fazer uma melhor gravação. Já rolou lá live com webcam. Então se você quiser ver, cola lá no link que você vai curtir. Valeu? Vou ficando por aqui. Fui! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí